Vocês chegaram ao canal do Colecionador para dar uma olhadinha no segundo Omnibus Nacional, agora do Quarteto Fantástico por John Byrne. 1082 páginas, galera. Olha a quantidade absurda. E era bom. Se naquela época, com essa quantidade absurda de texto, os quadrinhos já eram acusados de não serem literatura, imagine hoje em que eles priorizam a imagem ao roteiro. Ou seria o roteiro que prioriza a imagem, não sei. Hoje é aquela história que fala, né? É uma ida no banheiro. Você lê um quadrinho de 22 páginas com uma ida no banheiro. Antigamente isso não era possível. Olha isso daqui. Olha a quantidade de texto que tem só essas duas páginas. Olha isso daqui, galera. Olha. Amém. 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 1.082 páginas. Todo mundo fala que é o Quarteto Fantástico que vale. Eu realmente espero dar razão a essas pessoas. Não tem como, né galera? É um trabalho primoroso e dá para ver só pelas imagens. Até o próximo vídeo.